É isso que você vê numa loja de brinquedos. E deve estar achando que está numa loja de brinquedos, porque está fazendo compras para um menino chamado Jeb. Bom, um de nós cometeu um erro grosseiro e desperdiçou o tempo do outro. Isto é uma galeria de arte, meu amigo. E isto é uma obra de arte. Quanto colocou aí? Você pôs demais, 120 quilos. Quanto você consegue levantar? É o máximo que já levantei. Podia ter sido perigoso. É melhor você ir agora e me deixar terminar, ok? Retira, eu te ajudo direito. Acha que podia vencer o Bruce Lee? Não. E se soubesse Karate? Não. E se ele não pudesse dar chutes e você estivesse com muita raiva dele? Não, Joseph. Não. Não. ет ele. Quanto você tirou daqui? E um dia... Põe mais. Quanto tem aí? 140 quilos. Vamos pôr mais. Ok. É melhor se afastar um pouco, só por garantia. É melhor se afastar. É melhor se afastar um pouco. Sabe disso, não é? E o que faz se alguma coisa de ruim acontecer? Chamou a mamãe. Exato. É melhor se afastar. É melhor se afastar. É melhor se afastar.